Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma dica, hoje o Uno, ano de fabricação 2007, defeito, pessoal, cliente está reclamando aí de dificuldade, tá, do carro pegar pela manhã. Então nesse vídeo eu vou mostrar, pessoal, exatamente aí um teste que eu realizo, para eu saber se o sistema aqui, ó, da partida fria está funcionando aí tudo ok, se a parte elétrica está certinha. E o nosso primeiro passo então seria o quê? Ter acesso ao relé da partida fria. Para esse carro, pessoal, ele fica aqui, ó, debaixo do estepe, é só a gente retirar, temos que soltar essa peça, e a gente agora retira o estepe, coloca para o lado, e a gente vai aí visualizar o relé aí da partida fria. E exato, agora sim, já tenho aqui, ó, acesso ao relé da partida fria, pessoal, é esse relézinho, tá, que é aí responsável em colocar a bombinha elétrica, pessoal, tá, que joga combustível na válvula aqui da partida fria. Vamos lá agora, só que antes da gente realizar aí o teste de fato, eu vou precisar, pessoal, saber se tem positivo nesse relé. Para isso eu vou utilizar aí a minha lâmpada de teste, é só a gente soltar a tomadinha elétrica aqui do relé, prontinho. Agora com a lâmpada de teste, vou ligar lá na bateria, e vou tocar aqui, ó, eu tenho que encontrar dois positivos, tá, nesse soquete. E com a lâmpada de teste já preparada, lembrando, ó, a lâmpada de teste, fui lá na bateria, e liguei no pólo aí negativo da bateria. Agora sim, outro detalhe, para realizar esse teste, que é encontrar aí dois positivos, temos que deixar aqui a chave do carro, pessoal, virada, para acender o painel. Vamos lá, só para a gente observar. Prontinho, desta forma, agora sim, venho com a lâmpada de teste, e vou procurar, pessoal, os dois positivos. Temos aqui essa tomadinha, eu vou até explicar ela depois, pessoal. Esse aqui, ó, seria o 30 do relé, tá, pronto, tá lá, ó, toquei, acendeu. Tá, e aqui do outro lado, pessoal, aqui seria, né, vamos lá, eu vou retirar o relézinho e vou mostrar aí com detalhe. E do outro lado aqui, ó, eu tenho que encontrar um positivo também, prontinho, certinho. Agora, vou lá, vou pegar agora o pedaço de fio, um pedaço de fio, pessoal, e vou fechar o circuito, que seria aqui, ó, do 30 para o 87, tá. Aí sim, se o sistema estiver tudo ok, a gente vai escutar um ruído elétrico lá da bombinha elétrica da parte da fria, e até mesmo essa válvula aqui atracando. E para isso, o que vai ser feito? Eu vou, tem, a gente observa, pessoal, nessa válvula, tá, temos aqui, ó, um tubinho que sai dela, e é ligado aqui, ó, bem abaixo aqui do TBI. Eu vou soltar esse tubinho, tá, ele dá um pouquinho de trabalho para soltar, o meu aqui eu já facilitei um pouco, tá, desta forma. E um detalhe, a hora de soltar esse tubinho, pessoal, muito cuidado, tá com a pontinha aqui, ó, para não partir essa válvula, tá. Essa válvula que costuma de ressecar a pontinha dela aqui, a hora que você vai mexer ela costuma partir, então, bastante cuidado aí. E dessa forma, eu vou pegar agora, tá, essa vasilhinha aqui, ó, e vou pegar essa mangueirinha e vou colocar aqui dentro. Vamos lá, eu vou preparar tudo, e a gente vai aí, de fato, aí no teste. E vamos lá para o teste de fato, tá, aqui, preparei o fio, toquei aqui no soquete aqui no pino 30, tá, que seria aí do relé. E dessa forma agora, pessoal, pego a ponta aqui do fio e vou tocar no outro pino aqui, que seria aí o 87. Ficou de que forma aqui o relé? Seria aqui, ó, 30, do outro lado aqui, 87, o outro lado aqui que eu encontrei, o outro positivo, um 85, e do outro lado aqui, um 86, tá. Agora, sim, vou fechar aqui o circuito, se tiver tudo ok no sisteminha elétrica, a nossa bombinha lá vai entrar em funcionamento. Vamos lá, vou tocar, só para a gente observar, e outro detalhe também, eu colocando o sistema para poder funcionar, naturalmente vai ter que sair combustível, tá, por esse tubo. Vamos lá, vou fechar aqui o circuito, ó, vou tocar e vou observar, e observar um barulho lá na bombinha elétrica. Então, vamos lá, prontinho. Pronto, pessoal, dessa forma, vou tocar novamente, ó, pra gente escutar o ruído que causa. Vamos lá. Prontinho, e eu observo aqui jogando combustível. Agora sim, pessoal, eu me certifico, tá, que o sisteminha aqui tá todo ok. Agora vamos lá para outro detalhe aí muito importante. Gente, sem dúvida, esse pino aqui, pessoal, o 86, tá aqui do outro lado, que vem aqui, esse pino, pessoal, quem é responsável por ele seria a central de injeção eletrônica, tá. É a central que vai identificar aí o momento certinho de colocar esse sistema para poder funcionar, e ela vai jogar um pulso, tá, aqui no 86, colocando esse relé para funcionar, fazendo aí o sistema da partida a frio entrar em funcionamento. Tá, então ficou aí bem claro. E o momento é a central que determina, tá, de que forma? Ela pega aí o sinal aqui, ó, de temperatura da água aí, de arrefecimento do motor, e ela determina, tá, se é o momento correto ou não. Agora eu vou só montar aqui, pessoal, tá, e foi isso. Esse foi o vídeo, agora a gente monta aqui, no nosso caso aqui desse uno, pessoal, vai acabar aqui. A gente vai realizar aqui para o cliente, já que o sistema está tudo ok, vamos realizar para ele aqui uma limpeza de TBI, está bem sujo, tá, uma limpezinha de TBI, já conferimos velas, está tudo ok. E a gente vai também, pessoal, trocar aqui, ó, o filtro aí do ar desse carro. Pessoal, então é isso, esse foi o vídeo, tá, foi a dica que a gente queria aí deixar no canal, mostrar aí, quando a gente quer saber aí, se essa bombinha elétrica aqui está funcionando, a forma que a gente realiza aí o teste no uno, tá, nesse caso aqui, o uno, Fiat Uno, ano de fabricação 2007. Agora um detalhe importante, pessoal, tá, toda semana a gente está aqui com vídeo e dica. Se quer acompanhar, pessoal, vai aí no botão de se inscreva, é só se inscrever e toda semana a gente está de volta aqui com o vídeo. Pessoal, então, ah, outro detalhe, aquele joinha também ajuda demais, tá. Pessoal, então é isso, e para a semana a gente volta aí com mais vídeo e mais dica. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.